A CIDADE NO BRASIL Perdão e compaixão Todos necessitam De graça e esperança De um Deus que salva Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Me aceitas com meus medos Falhas e temores Enche o meu viver A minha vida entrego Pra seguir Teus passos A Ti me rendou Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Posso o mundo ver brilhar a luz Canta a luz Para a glória do Senhor Jesus Cristo Posso o mundo ver brilhar a luz Canta a luz Para a glória do Senhor Jesus Cristo 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 Move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Jesus a morte venceu Sobre 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 a morte venceu Quebra a morte venceu